Vem comigo que eu quero ver vocês adivinharem quem é o nosso entrevistado especial de hoje, mas tem que adivinhar pela chuteira. Dá uma olhada só. Não adivinhou pela chuteira? Pelo cabelo vai ficar fácil. Wagner Silva de Souza, ou mais conhecido como Wagner Love. O que dá pra explicar? Se é que tem uma explicação? Aquele empate com o Olimpia em pleno engenhar. Não tem muito o que explicar. A gente sabe que nós fizemos com que isso acontecesse. A gente chegar nessa situação, na tabela, e 90% de chance de ficar fora da próxima fase. É triste, a gente fica muito triste, fica muito chateado. Mas o futebol é isso, acontece. Então agora a gente tem que continuar trabalhando, fazer o nosso trabalho, chegar nesse jogo agora, enquanto lá noites, procurar vencer o jogo, fazer o nosso trabalho dentro de casa. E quem sabe a gente não tenha aí uma sorte das outras duas equipes empatarem o jogo. Você atribui aí essas viradas ou empates inesperados a uma falta de atenção ou falta de preparo? Não, não preparo. Acho que o time realmente, nos finais desses jogos, o time acabou ali tendo um pouco de desatenção na hora que não tem que ter. A gente sempre fala entre a gente que os primeiros minutos e os últimos são os mais importantes da partida. E acho que só ficou só na conversa, a gente não botou isso em prática. Então acho que foi isso aí que fez com que a gente tivesse esses maus resultados dentro dessa fase do grupo da Libertadores. Então eu quero entrar de campo, quero dar o meu máximo, quero sair de campo, quero vencer a partida para que na próxima Libertadores, ou se a gente passar de fase, não aconteça o que aconteceu nesses jogos da Libertadores agora nessa fase de grupos.